Estamos no Planalto Norte Catarinense, nesta cidade onde estamos sendo recebidos neste momento pelo prefeito Reginaldo Fernandes Luiz. Tudo bem, prefeito? Bom dia, Jorge. Bom dia a todos que estão nos assistindo pela Rede Record News. É com grande alegria que recebemos vocês e que podemos estar podendo mostrar um pouco da nossa etnia, da nossa cultura, de tudo, da potencialidade do nosso município. Certo. O prefeito está no terceiro mandato. Prefeito, o que está sendo possível fazer agora, nesse período de administração, em benefício da comunidade de Itaiópolis? Realmente você colocou, eu estou no terceiro mandato, mas sempre cada mandato é uma nova história, é uma nova etapa. E nós estamos fazendo agora, estamos tentando implantar um trabalho muito grande em termos de pavimentação no nosso município, até porque quando assumimos agora, sentimos a necessidade da população para que fizéssemos muitas ruas pavimentadas, só para ter uma ideia, mais de 165 ruas estão à espera que nós possamos agora fazer uma pavimentação. Na economia de Itaiópolis, a agricultura tem uma presença marcante. Quanto por cento, prefeito? Olha, Jorge, a economia da agricultura nossa é a maioria. Nós temos quase, grande parte da nossa economia vem da área rural, até porque o nosso município é um município muito extenso. Nós hoje somos o sexto maior em extensão no estado de Santa Catarina e temos uma agricultura forte, uma pecuária forte, inclusive uma área de extração madeireira também bem significativa. Então, isso nos dá um potencial muito grande. Prefeito Reginaldo, quais são os atrativos que Itaiópolis está oferecendo para trazer empresas para cá? Olha, eu estou aqui até aproveitando essa sua pergunta e é uma oportunidade muito grande, porque nós temos empresas importantes aqui, temos duas grandes empresas, fora outras um pouco menores, mas queremos atrair mais empresas, queremos trazer mais. E queremos então até conclamar aos empresários que estão nos vendo, nos assistindo, para que venham à Itaiópolis, venham conversar comigo, prefeito, venham conversar conosco, para que nós possamos fazer um entendimento muito grande e estamos disponibilizando tudo o que for possível, tudo o que for necessário para podermos atrair empresas como é a necessidade que temos aqui hoje no município. Prefeito, agora vamos falar da festa, dos 100 anos de Itaiópolis. Convide o pessoal para vir para cá. Olha, Itaiópolis está fazendo 100 anos e não é uma data tão significativa que a gente tem que comemorar com muito orgulho, com muita festa, com muita alegria. E agora então, no mês de outubro, estaremos fazendo a nossa festa tradicional, a nossa festa chamada Festa do Boi Ralado no Espeto, que é um prato típico, até bem assim, peculiar, porque muitas pessoas podem entender o que é boi ralado no espeto. É carne moída no espeto mesmo. Quem vir à Itaiópolis e quem conhece sabe, é um tipo churrasco, mas muito gostoso, muito saboroso. E teremos então essa festa, três dias de festas, três shows nacionais, com muita alegria, com muita satisfação, inclusive um desfile cívico, alegórico, mostrando toda a nossa potencialidade do município. Obrigado, prefeito. Muito obrigado a vocês, um abraço a todos. Prefeito Reginaldo Fernandes Luiz, da cidade de Itaiópolis, conosco no programa Conheça Santa Catarina. Estamos chegando ao final do programa Conheça Santa Catarina, nos despedindo aqui da cidade de Itaiópolis, esta pequena Varsóvia. É um mosaico de etnias, este município que explora muito o turismo religioso. A todos os itaipolenses, a nossa homenagem especial pelo seu centenário nesse mês de outubro.